Oh, tô zoando agora, não vai chegar na mansão que você tá já, né? Tá com o... Mau Mauzão Mau Mau CK Costãozinho da RZ, mano É, que ele faz isso aí no vento, mano É, mano, é... Só uma pergunta, só agora, né? Pra gente ficar mais... Finalizar meio que o assunto assim da mansão, né? Mas não vai finalizar ainda, a gente vai contugar algumas coisinhas ali ainda Não, não, não Se eu lembrar É... A mansão faliu? A maroba? É Eu acho que não Não Ali é difícil, viu? Falei Teve uma recaída, né? Por que você acha? Mas eu acho que foi um pouco de inovação, né? Até do YouTube mesmo Não questão tanto do conteúdo, das coisas Porque vários canais caíram pra caramba, né? E eu acho ali que... Oi? Por que você acha que deu uma caída? Eu acho que foi questão do... Do YouTube mesmo Porque vários canais até caiu É, as diretrizes mudou pra caralho Não, muito canal caiu O meu canal mesmo também caiu pra caralho Eu acho que mudaram várias diretrizes Mano, mas o que eu penso, cara? Porque, mano, não tem como, cara O homem vai clicar na... Você é louco? Ali, tipo assim, ali a referência é muito grande Eu acho que ali não tem como não acabar, não Não terminar Ué, falei certo? Ou não? Falei errado? Você falou igual a explicação da Serra Azul Tá difícil, hein? Sim Ali não tem como acabar Ali não acho que é impossível acabar O canal tá com 3 milhões e pouco já, mano 3 milhões Mas viu que o último vídeo Ele fez 3 vídeos O último vídeo do canal Faleu O último vídeo do canal Mas é o último hashtag Part 1 Aham Ali eu acho que... Porque isso é uma coisa que traz um engajamento É, voltou, tipo assim Deixa eu ver O último vídeo A galera tá meio que saturada De ver todo dia o mesmo conteúdo A galera tá cansada Talvez é isso também O saturamento Eu acho que do meu ponto de vista Talvez seja, tipo assim Satura É a mesma pessoa sempre Sempre, sempre Porque antigamente a moção manobra Era... Rodízio Um rodízio assim, vai Rotativo Ah E tipo, ali agora já não tá tão rotativo Tem muitas pessoas ali que tá ali há tempo Porque as pessoas tão se dedicando Igual você falou As pessoas tão se dedicando pra ficar Pra não tá errando Pra não tá com aquele Aquelas conversinha pra lá e pra cá Sim Será que não é por isso aí? É o que eu falo Talvez a mesma pessoa A galera tá tudo destacando A galera que tá lá Tá tudo São pessoas da hora pra conteúdo Mas eu acho que saturada, né? Tipo, são as mesmas pessoas É o que eu falo Igual antigamente a moção maromba Era rotativo Você ficava um Umas três meses pessoa Mesmo se a pessoa Às vezes destacava Quatro meses Entendeu? Se a pessoa se destacasse mesmo Aí se a pessoa Dasse aquela Aí já ficava mais tempo Já falo pra você aí, ó Você quer fazer os cortes? Ela corta Mas não se esqueça de marcar O canal do Godwins Na sua descrição Pra dar uma força pra nós também Beleza, galera? Porque um ajuda o outro Lembrando Que eu só posso postar os cortes Depois de vinte e quatro horas Devido A plataforma Então eu espero que você Respeite isso aí E um ajuda o outro Você pode cortar Mas o Godwins corta E você ajuda nós Beleza? Um beijo no coração E já deixa o like aí no canal Se você gostou dos cortes Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração